e fala meus amigos bom dia bom dia é com a graça de deus que tô iniciando mais um dia hoje eu tô aqui em cruz Machado Paraná tô aqui na casa do desse casal a dona Ana e do seu Carlos Muniz o tempo hoje amanheceu aqui tá com neblina tá meio nublado então eu vou só esperar um pouco o tempo dá uma melhorada aí eu vou subir o drone que tá a motinha coloquei a moto pra cá aí tá a fãzinha olha o fuscão rã aí do do seu carro é isso aqui o bichão tá bonito ele tem uma ele tá dando uma reformada nele o bichão tá top quem tem um desse aqui é o seu osmar tem um fosquinho desse só o filé e aqui tá a fãzinha ainda tá meio nomeada da da lá no lado do Rio Grande do Sul aquele trecho lá antes de chegar ali nas ferras da Rocinha então hoje vou ficar por aqui eu vou aqui daqui a pouquinho cortar o cabelo e aí vou dar uma que é uma organizar nas coisas carregar as baterias vou lá lavar umas roupas aqui que tá suja tudo então eu vou me organizar aí passar o dia hoje por aqui e amanhã via e segue pegar aí a BR63 subir aqui no sentido Nortão do Brasil E aí 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 O pinheiro do gerro dele, Nelson Zemehut, esse que é o pinheiro, símbolo do Paraná, é o símbolo do Paraná e aí ele produz uma semestre que chama de pinhão, ela dá numa pinha, que é uma bola redonda assim, dá na ponta dos galhos e cai, aqui já tem bastante caída e nós chamamos debulhada, aqui a pinha está debulhada, eu juntei algumas aqui pessoal, essa aqui ó, aí aqui pode consumir ela assada ou cozida, é como se fosse fazer cozido o caroço da jaca, é mais ou menos isso? É isso aí, é bom demais, quem não conhece, experimente aqui, aqui é muito tradicional aqui no sul. Eu provei lá como se fosse um caroço de jaca cozido. O pessoal do nordeste, eu que morei 12 anos lá no nordeste, falam que é parecido com o caroço da jaca, só que eu não comi, mas falaram que é parecido. E olha aí pessoal, os caras aqui são mansos ó, a gente chegou aí, a dona Ana trouxe umas bananas e ele já veio para cima tá, para pegar a banana. Essa planta aqui ó, essa aqui que é a erva mate, então dessas folhas, das folhas e desse estalo aqui mais fino ó, que é feito a erva aqui, que é feita a erva para tomar o chimarrão. E desse estalo mais fino aqui ó, esses bem fininho aqui ó, mais fino, é feito o tereré, que o pessoal toma mais ali para parte da região norte. O tereré é tomado com água gelada, já o chimarrão é com água quente. E esses aqui são os pinheiros. aqui ó, o seu município falou que essa, essa árvore aqui, olha mais ou menos a grossura aqui dela, vou ficar desse lado que está a favor da luz do sol. Então ela tem mais ou menos aqui um metro e meio de anos por aí assim ó. Então ele calculou que, que essa árvore aqui, tem de uns cem a cento e vinte anos. Mais ou menos a idade desse, desse pinheiro. E aqui tem bastante ó, tem para lá ó. Então o pinheiro é uma árvore típica aqui do, do Paraná. E aqui tem um açudezinho, que a dona Ana disse que tem um, tem uns peixe que ela colocou aqui. Aqui ela, parece que tem cará, traíra, tem umas tilapia, dentro desse lago. Aí é onde ela vai ó, os cavalos vão atrás ó, estão atrás de banana, ele quer mais banana. Ela vai lá, ela vai andando lá e eles vão atrás dela ó. Os bichos gostam de banana, estão chegando em uma banana. E essa água aqui do tanque de peixe, ela vem lá de cima da serra. Então vem de lá ó. E aí, eles fizeram aqui, um, uma tubulação. Olha o peixe pulou aqui ó. Então foi feita uma tubulação. Vem de lá da serra, até naquele, na ponta daquelas árvores. Aí foi colocado uns canos ó. Então, sai aqui ó. Tem dois canos aí, forrando água. Aí a água vem pra cá. Aí lá naquela ponta, tem um outro cano. Que ela desce pra sair lá, aí embaixo. Aí desse lado aqui do lago ó. Eles colocaram um tubo aí ó. Seu município falou que esse sistema é chamado por ladrão. Então a água, ela entra aí por esse tubo. Aí vem aqui. Deixa eu descer aqui. Então sai aqui ó. Sai aqui ó. Sai aqui. Aí daqui vai. Desce. E sai nesse corrigozinho aqui ó. Aí já tem água vindo de lá. Aí vai pra esquerda. E aí desce aí por esse sentido. E aqui pessoal, tá à frente da chaca. Só que eu tinha falado que essa chaca é do seu município. Mas é do seu genro, né seu município? É do meu genro, Nelson Zimixute. É o proprietário, sabe? E ele cuida com muito zelo e carinho essa propriedade. Sabe que ele herdou do pai dele. Seu município, qual é a árvore que ela ajuda a manter os pinheiros plantados na região? Ah, sim. A chamada gralha azul. E essa ave, ela tem por hábito pegar o pinhão. Quer dizer, a pinha debulhada pega o pinhão e enterra para comer depois. Só que esquece. E esse pinhão ele brota e nasce um novo pinheiro. E assim vai se multiplicando ao longo do tempo os pinheirais que ainda existem. Ela faz igual a cutia. A cutia pega a castanha do Pará. Às vezes ela enterra para comer depois. Acaba esquecendo e lá nasce uma castanheira. É o mesmo princípio. É o mesmo princípio. A cutia e a gralha azul tem essa bondade de Deus. Tem a função de manter a natureza em pé. É isso aí. E olha só pessoal aí quem vem aí ó. Esse é o xodó da dona Ana. E eu vou mostrar aqui para vocês pessoal. Como é que dá o nome é seu Muniz? É a pinha né? É a pinha. Eu vou filmar com você lá para dar um zoom e mostrar aí a pinha. Existe também uma espécie de papagaio que nós conhecemos aqui por tiriva. Que as tirivas vêm também comer o pinhão. Sabe? O fruto aí do pinheiro. E elas acabam debulhando a pinha. Sabe? Que cai tudo no chão. E vem de bando. Às vezes vem de 20, 30 ou mais. Sabe? Até estou estranhando agora que não tenha nenhuma tiriva. A tiriva é uma espécie de papagaio miúdo. É assim. Que ajuda a manter a floresta em pé também né? Também. Claro. É isso aí ó. Abrilas. Aí pessoal. Essa aqui ó. Que é a pinha. Deixa eu dar um zoom aqui. Vamos ver se nós conseguimos ver ela aqui ó. Aqui ó. Essa é a pinha. É esse fruto redondo. É como se fosse o ouriço da castanha do Pará. Então ela. Ela. Quando ela está no ponto. Ela abre. Se abre né? É. Aí cai o pinhão. Que é esse que eu mostrei para vocês agora. E aí dá para fazer ele cozido. Assado né? É. E tem outros pratos na culinária paranaense. Que fazem do pinhão. Outros pratos. No caso essa árvore é um árvore símbolo do Paraná. Símbolo do Paraná. Que é o pinheiro. Eu vi uma árvore dessas lá atrás. Quando eu passei. Aí eu. Chutei mais ou menos que o nome seria pinheiro. Mas sem saber. E agora o senhor está me confirmando. Olha aí ó. E tem. Tem bastante ó. Tem lá para trás ó. E são. A exemplo da castanheira. São árvores protegidas. Por lei. Por lei né. Não é permitido. A derrubada dessas árvores. Sabe. É. Uma lei. Que é criada né. Que protege. Que protege o pinheiro. O pinheiro. É igual lá pro norte. Que tem uma lei que protege a castanheira. A mesma coisa. É isso aí. E aqui está a entrada do. Do sítio. Aqui. Tem esse garapé ó. Ali está o portão principal. Foi feito. Tipo. Uma tubulação aqui. Para a água passar. Ali. Aqui. O seu Muniz. Me trouxe aqui para. Para mostrar para mim aí. O. O pinheiro. É uma árvore. Típica aqui do Paraná. Então é isso aí. Agora. Vamos voltar lá para. A residência do seu. Muniz. Lá eu vou começar a dar uma organizada na moto. E amanhã cedo. Vamos continuar a viagem. Agora eu vou. Subir sentido a. A Goiânia. Pela. DR. 153. Já chegamos de volta aqui na casa do seu Muniz. Agora eu vou começar aqui a arrumar. A moto. A roupa já está lavada. Lavada. Agora começar. Colocar aqui de volta nos baús. Deixar a cozinha toda pronta. Para amanhã cedo. Meter marcha. E é isso aí meus amigos. Agora já são 9 horas. A moto já está quase pronta. Amanhã cedo é só terminar de. Colocar o restante da bagagem. E amanhã a viagem continua. Estão encerrando. Mais um dia aqui na. Cidade Cruz Machado Paraná. Então muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Se quiser acompanhar aí a. A continuação da viagem é só se inscrever no canal. É de graça. Não paga nada. Então é isso aí. Que Deus abençoe a todos. E uma boa noite. E até amanhã. Tchau. 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 Cruz Machado é uma cidade de médio poste aqui do Paraná tem em torno de 19 mil habitantes Só com uma cidadezinha bem organizada Eu achei bonita aqui a cidade de Cruz Machado Cidade do nosso amigo aqui O Sr. Carlos Muniz Olha aí pessoal Como que está aí O tempo Muita neblina E está frio Essa aqui é a entrada Principal da cidade De Cruz Machado Então vamos lá Bora meter marcha Mais uma vez Pedi a proteção de Deus Que Deus abençoe mais esse dia Quero agradecer a cada um de vocês Que apoia o canal Muito obrigado a todos os membros Obrigado a todos os apoiadores Essa é uma viagem que eu saí Do extremo norte do Brasil Vou ter que passar isso que está muito lento Então eu vim até o sul do Brasil E agora vou fazer a viagem de volta Agora vai ser O Brasil do sul ao norte Hoje eu estou aqui no estado do Paraná Na cidade de Cruz Machado Então eu estou voltando aqui 45 km Se for pegar a BR É 153 E subir Sentido a Goiânia Agora Primeiro ainda vou pegar uma Uma parte aqui do estado de São Paulo Depois um pouco Do estado de Minas Depois Goiânia Vamos lá Eu não sei se pela lente aí da GoPro Vocês estão conseguindo ver muita coisa Mas eu aqui Não estou conseguindo enxergar nada aqui pra frente Por isso eu estou indo aqui devagar Eu consigo ver o carro quando ele está bem próximo Por causa do farol Quando eu chego na parte de cima mesmo da serra Que fica mais forte a serração Agora já são 9h20 Chegando agora aqui De volta na BR-153 Aqui deu 46 km Quase uma hora pra rodar esses 46 km Muita serração Pra cá que deu uma limpada agora A temperatura está 12 Graus Meus dedos aqui já estão ardendo de frio Com o vento Com o vento a sensação é de uns 8 Aqui é a rodovia 153 Eu vou ter que ir lá embaixo Fazer o retorno Vai ver que melhorou mais A neblina Que aqui o trânsito vai aumentar Tá frio Fazer o retorno aqui Então pra esquerda é BR-153 Norte É pro norte mesmo que eu quero ir Quero sair do frio Eu já falei no vídeo anterior Vou falar novamente Vou falar novamente Essa BR aqui é a BR-153 A transbrasiliana Muita gente se confunde com essa rodovia Pensando que ela é a A Bela em Brasília Essa aqui é a transbrasiliana O início dela é lá em Marabá No Pará E ela finaliza lá em Bagé No Rio Grande do Sul Já próximo a A fronteira com o Uruguai Só que tem muita gente que acha que A 153 é a A Belém em Brasília Na verdade a Belém em Brasília é a 010 A 010 ela Começa em Brasília E finaliza lá em Belém O pessoal tá dando grau aí Fazendo a manutenção da rodovia E o negócio tá frio Os dedos chegam tão ardendo de frio Eu não gosto de usar aquela luva fechada Que ela Atrapalha Pra mexer no celular Ligar GoPro Só que Pra frio ela ruim Essa com os dedos assim Meio dedo Tem que ficar nessa filha aqui até O trânsito libera lá na frente Aqui tá o outro Ponto do Pariciga Olha só a filha Que se formou aqui Vila já tá grande 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 E essa cidade aqui na frente é a União da Vitória Então é o perímetro urbano de União da Vitória, Paraná São Paulo está a 620km E para cá o tempo fechou novamente Tem umas partes que está mais limpa a estrada E outras partes tem bastante neblina A encerração está forte E aqui na frente eu vou deixar A BR476 e subir só na 153 agora BR53, acesso a 600 metros E aí E aí E aqui na frente é a entrada É aqui Para cá agora é só a BR153 E aí E esse aqui é um espinheiro Uma árvore típica aqui do Paraná E o sol ainda não apareceu Já são 10 horas 10 horas agora 90 km até aqui E o sol continua Encoberto aí pela encerração E o frio continuou E aqui é mais um perímetro urbano Paulo Frontin Mais uma cidade aqui do Paraná Mais uma cidade aqui do Paraná Aí Malate 21km É a próxima Não sei se eu vou conseguir Mas a minha ideia hoje Mas a minha ideia hoje era Dormir lá em Santo Antônio da Platina Aí o trecho de hoje é 488 km Tem uma dúvida более 27h 5h E aí E aí E aí E aí E aí E aí